Quem participou, participou e vamos já para o nosso sorteio do Natal Verde Amarelo Pix no valor de 100 reais, valendo! Quem será? Dá atenção! Jurandir Mendes dos Santos do Colinhos, não acredito! Jurandir de novo? Não acredito! Não acredito! Eita sorte, hein seu Jurandir! É uma sorte essa família que eu não sei! Não sei! Eita sorte! Que coisa mesmo!